O provimento 65, ele esclarece que, independente se tem ou não tem um uso campeão em andamento, eu posso tentar fazer extrajudicial. Lá o provimento 65 fala até de pedir suspensão, na prática ninguém faz isso, porque você pede suspensão, você atrasa o seu uso campeão e não vai resolver nada. Então, você pode até mexer os pauzinhos no cartório, tentar verificar essa possibilidade de registro extrajudicial. Se acontecer, for positivo, você achar que é seguro, você dá baixa no uso campeão judicial. Mas eu não abriria a mão de fazer uso campeão judicial, porque o uso campeão judicial, nesse caso, você iria usar a Suma 237. Como existe essa eminência de missão de posse, ação de integração de posse, você precisa de um escudo protetor, para se proteger das possessórias que possam vir e para fundamentar melhor a sua possessória. Então, o uso campeão, nesse caso, seria muito eficiente, não só para regularizar a área, mas para se defender, entendeu? Por mais que você queira, talvez, tentar no S-judicial. O interdito proibitório, na verdade, é alguém que está na iminência de esbulho e turbação. Se tem alguém ameaçando, ó, vou entrar aí, vou entrar com uma ação, essa área é minha. É o momento que você pode usufruir do interdito proibitório. Tá, mas e essa área do meu irmão, que tipo de ação eu entro para proteger a posse? Ele já tem o domínio? Ele já tem o domínio? O seu irmão já tem o registro? Já tem o registro? Já tem o registro? Eles vão tentar estar em cima dessa área, eu faço o quê? Na verdade, o seu irmão não vai trabalhar com um interdito proibitório, com uma possessora, porque ele já tem o registro. A melhor estratégia para o seu irmão é aguardar. Se ingressarem com essa ação, aí vai usar o quê? Vai usar o entendimento da Suma 487. Quem tem uma discussão de posse, prevalece o registro. O seu irmão, na verdade, se alguém fizesse isso, ele iria fazer uma reivindicatória, se ele perdesse a posse. O seu irmão, na verdade, hoje... Reivindicatória? Reivindicatória. Seu irmão, hoje, ele teria que ficar aguardando para ver se chega uma ação. Chegou uma ação, vai fazer a contestação e alegar a Suma 487. Se não chegar uma ação, ótimo. Se chegar, alega isso. E se ocorrer uma invasão parcial da área, uma coisa aí seria a reivindicatória, porque é uma ação petitória. Essa reivindicatória, mesmo sendo parcial, até na tentativa de reintegração de posse deles ali, eu posso usar a reivindicatória ou eu uso reintegração de posse também? Não, aí você usa a reivindicatória. Sempre que a gente tem um registro, vamos trabalhar com as possessórias, por questão de segurança, o risco de perder a ação menor. A gente só trabalha com possessória quando nós só temos a posse, porque a possessória sempre são ações demoradas, ações de riscos. Então, não vale a pena trabalhar com possessória. Na verdade, sempre que nós temos o registro, a propriedade, vamos trabalhar com as petitórias e não as possessórias. A ação reivindicatória, na verdade, é judicial. Voltou? Melhorou? Está dando falha. Então, eu vou sair de chamar de novo, só um minutinho. E tem que entender que tem que pegar que tu ganha um processo. Esse é o processo que tem que ver o que tu pode fazer, a gente não naquela área que tu ganha não. Pode, pode falar para mim aqui, viu? O seu irmão está falando. Quer falar comigo aqui? Pode falar comigo. Não, não, eu estou falando para o meu pai. Ah, tá. Só um minutinho, Antônio. Só para eu responder a sua irmã. É isso mesmo. Sempre que nós temos o registro, igual o seu irmão tem o registro, nunca entra na esfera de posse. Porque se você entrar na esfera de posse, você está facilitando para o outro lado. Quando a gente tem o registro, vamos bater sempre o registro. Não, não discute posse, não. Sempre o domínio. Sempre o domínio. Por quê? Nesse caso, como ele já tem o domínio, vamos trabalhar com ações petitórias. Emissão na posse, ação reivindicatória. A reivindicatória não precisa ter invasão total da área. Pode ser parcial. Eu posso trabalhar com a ação reivindicatória também, entendeu? A ação reivindicatória não precisa ter invasão total da área. Pode ser uma invasão parcial. Se eu tenho o registro, eu faço a reivindicatória. Tá, mas aí eu peço o quê? Para ser mantido na posse? Você pede para ser mantido na posse se não ocorrer a invasão. E se ocorreu, você pede a desocupação. Ah, desocupação. Isso. Anota a suma aí, doutor. 487. Do STF. Isso. O que diz essa suma? Será definida... O que eu falei para eles, para eles, para eu, é o seguinte. Se chegar lá, o Marcelo vai dizer assim, ó. Aqui é meu, aqui não entra. O oficial de justiça não vai poder invadir. Ele vai ter que voltar para trás. Quando acontecer isso, eu entro com ação reivindicatória. É, mas na verdade, na prática, não funciona assim, né? Se o oficial de justiça for lá, ele já tem uma decisão judicial. Se você falar para ele, ó, não vou entrar. Tá bom, só um minutinho. Vou chamar a força policial. Entendeu? Não, mas ele já vai com a força policial. Então, ele vai deixar invadir e eu entro com a reivindicatória. Isso, é. É isso mesmo. Na verdade, se o oficial de justiça fizer isso, aí o que você pode fazer? Aqui lá, a localização, tem um gel, tem um gel lá, tem os pontos. E mostrando que lá não é a localização. É, se a decisão for uma... Não faz isso, eu vou trabalhar só a localização, não vou discutir posse. É verdade, não vai discutir posse. Você vai trabalhar, se for uma decisão liminar ou agravo de instrumentos, se for uma decisão definitiva ou recurso de apelação, mas por outro lado, o que você vai fazer? Você vai correr atrás de uma ação para recuperar. E qual que é essa ação? A reivindicatória. É isso mesmo, doutora. Essa súmula diz o quê? Será definida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio. Está cortando. Essa súmula diz o quê? Será definida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base nela for definida ou disputada. Então, essa súmula é o grande segredo para nós, porque se eles virem para uma discussão de posse, vamos levar para o lado do domínio. Essa é a grande estratégia, entendeu? Entendeu? Doutora, com muito carinho. Eu faria o quê? Eu acho que agora, com essa súmula aí, com esse negócio do domínio, eu estou mais tranquila. Eu acho que agora eu tenho como ganhar. Tem. Eu acho que agora eu tenho que ganhar. Eu acho que agora eu tenho muito dinheiro.